E aí pessoal, tudo bem? Então, como prometido, terça-feira, dia de Flaviano Responde Também. Então galera, pra quem não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, faço parte desse canal, curso de mecânica de motocicleta. E também sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica 100% online. Pra você aí, que tem vontade de aprender mecânica e não tem tempo sobrando, como esse mundo hoje está muito corrido, você consegue fazer o curso no conforto da sua casa, nas horas vagas que você tem dentro da sua casa, você consegue fazer o curso de mecânica 100% online. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do curso. É só clicar aí, é um link em azul. Clicou nesse link aí, vai abrir uma página, você faz o seu cadastro e vem aprender a mecânica aí, de uma forma fácil e dinâmica aí. Ok? Então, bora lá pra mais um Flaviano Responde. O de hoje aí, a gente começa aqui com a pergunta do Vanderlei Silva. Tira uma dúvida minha, professor. O eixo do peão da minha turista roçou. E agora? Ô Vanderlei, o que que acontece? Se roçou, cara, o que que você tem que fazer? Você tem que providenciar a troca dele imediatamente. Tá? Por quê? Porque tem muita gente que faz o quê? Faz uma solda ali, né? Solda o peão no eixo e roda com aquele peão até acabar. Aí na hora que ela acabar, tem que abrir de qualquer forma. Por quê? Você vai cortar ali, vai ter que cortar o eixo pra fazer a troca da relação. Certo? Então, o que eu indico a você é abrir esse motor, tá? Fazer a substituição desse eixo e colocar um eixo no ouvinho aí, que você não vai se arrepender. Beleza? Então, muito obrigado, viu Vanderlei, pela sua pergunta aí, tá? Vamos responder aqui agora a pergunta do Matheus Santos Lima. Sou um novo inscrito. Seja bem-vindo aí, viu, Matheus Santos. Que bom. Mais um inscrito aí pro nosso canal, tá? Estamos aí, ó, na luta pra chegar a 100 mil inscritos aí. Então, compartilha os vídeos do nosso canal aí, pra rapidinho a gente chegar aos 100 mil inscritos aí. Então, vamos lá. Minha moto é uma CG Titan 125 1996-97. Está com um problema. É que o antigo dono soldou o peão e o eixo também. Soldou o pedal de partida também. Tem como trocar? Me responda, por favor. Ô, Matheus, sim, tem como trocar sim, tá? É igual o... Eu tava falando com o Vanderlei na resposta passada aí. Tem muita gente que faz isso. Roça ali o eixo do peão. O que eles fazem? Em vez de trocar, abrir o motor, trocar o eixo, eles soldam, né, o peão diretamente ao eixo ali e rodam com aquele peão até a relação acabar, né? Mas parece que essa pessoa usou de máfia com você. Ela soldou e vendeu o motocicleta pra você, né? Então, tem jeito sim. Você vai fazer o quê? Vai ter que cortar, né? Cortar o eixo fora ali com o peão e tudo. E lá do outro lado, cortar o pedal de partida com o eixo e tudo ali. Certo? Aí, na hora que você desmontar o motor, você vai trocar ali o eixo do peão e trocar também o eixo do pedal de partida. Colocar eles novinhos ali e vai ficar filé aí a sua motocicleta. Ok? Então, muito obrigado, viu, Matheus? Espero ter te ajudado aí de alguma forma. Agora aqui a pergunta do Wilson Moraes. Flaviano, tem um falco e ela faz uma zoada seca, só quando esquenta. Fria, ela é bem calada. Nem válvula bate, não fuma e nem baixa óleo. Coloquei um acionador de catraca e a zoada parou, mas por pouco tempo. Voltou logo em seguida. Me dá uma dica aí. Agradeço, abraço. Ô, Wilson, pelo que eu tô vendo aí, o seu problema aí vai estar na corrente de comando, tá? Então, é essa corrente que tá fazendo essa zoada aí. Providencie a troca dessa corrente aí o mais rápido possível, tá? Porque se ela pular fora, aí dá estraga no motor, tá? Porque ela pode sair no momento que as válvulas estão abertas, o pistão pode vir e bater em cima, tá? Então, tome cuidado aí e tente resolver isso aí o mais rápido possível. Trocando corrente de comando, os tensores também é bom fazer a substituição deles, tá? Porque pelo jeito aí já tá bem gasto mesmo. Você colocou o catracado, ele vai até mais um pouquinho além, né? Então, é bom você já fazer a substituição da corrente e dos tensores aí também, beleza? Agora, a peça que você colocou com a tracada aí, ó, pode continuar com ela mesmo, tá? E ela vai poder ser usada aí já que ela tá nova, ok? Muito obrigado aí, viu, Wilson? Um grande abraço aí e espero que você resolva aí o problema da sua motocicleta, ok? Agora aqui, pessoal, ó, vamos aqui para o David Fernandes. Parabéns, Flaviano, graças aos seus vídeos eu conserto minha própria moto e conserto moto dos amigos e conhecidos ainda e também ganho uma graninha. Que legal, o Davi. Fico feliz aí, você já tá tendo coragem de mexer com as motocicletas aí, tá? Com o auxílio dos meus vídeos e ainda tá tendo uma rendinha extra aí nos finais de semana aí com a sua mão de obra. Parabéns pra você aí, tá? Continua assim. Agora é o Francisco Pires. Caramba, adorei o vídeo. Foi o único que realmente eu aprendi. Muito obrigado, viu? E fico feliz aí de ter te ajudado de alguma forma, ô Fabrício. Danilo José. Muito bem, cara. Gostei do seu trabalho. Que Deus te dê bastante bênção em medidas. Sem medidas. E muita inteligência na sua vida. E que você possa conquistar seus sonhos. Sou Danilo, de Riacho das Almas. Grande abraço, viu, Danilo? E muito obrigado aí pelas palavras. Ok? Então, pessoal. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, tá? Amanhã, quarta-feira, eu estou aqui de novo com mais um Flaviano Responde aí pra vocês. Ok? E não esqueça aí, ó. Deixar seu like, tá? Se inscrever se não é inscrito. Compartilhar o vídeo aí com amigos, parentes. Pra gente chegar aos 100 mil inscritos aí, o mais rápido possível esse ano. Bacana? Então, muito obrigado a todos aí. E até o próximo vídeo. Valeu!